Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí seus rapidões do caramba, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo. E conforme nós estamos fazendo meio que um ritual todo final de semana, um videozinho sobre speedruns que a galera curte pra caramba. Estou recebendo vários comentários pedindo esses vídeos, então aqui estamos. Vamos falar das speedruns dessa vez mais rápidas de todos os tempos. Speedruns ali que você nem imagina, de jogos que são até grandinhos, que os caras eram um tempo absurdamente ridículo. Mais rápido do que uma web namorada colocando córneos em um cara. Então os caras são muito ninja mesmo. Esse vídeo, ele é meio que uma continuação de um vídeo que eu já fiz um ano atrás, das speedruns mais rápidas. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, mas vai assistir lá depois de assistir isso aqui, porque a ordem não vai mudar nada. Então você não vai perder nada se assistir esse aqui primeiro e depois aquele lá, beleza? Mas eu vou deixar o linkzinho aí para vocês, se vocês quiserem ver aquele vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para falar das speedruns muito rápidas e corridas dos jogos. Bem, vamos começar com um jogo que surgiu lá nos inícios dos jogos de Flash, que é um jogo que se chama VVVVVV. É, é esse nome estranho para caramba mesmo. Ou você pode chamar de 6V, V6, ou setinhas para baixo 6 vezes, whatever. Esse jogo, ele consiste em você não pular. A jogabilidade dele é um tipo de gameplay que você simplesmente usa a gravidade, ele inverte a gravidade. Então isso serve para você passar pelos diversos e grandes desafios que tem no jogo. Simplesmente controlando essa gravidade para baixo e para cima. Porém, como ele é um jogo que você basicamente voa dentro dele, porque você controla a maldita gravidade. Se você souber os caminhos certinhos dele, você consegue passar nos mapas em uma velocidade muito mais rápida que o habitual. Então os viciados de plantão já conseguem passar naquela velocidade marota. E como se não bastasse, o jogo pode ser zerado em apenas 5 minutinhos, o que é uma coisa muito rápida, velho. Por um jogo que dura algumas horinhas ali de você jogando, 5 minutos é uma coisa muito absurda. Mas não para por aí, porque existe uma categoria ainda dessa speedrun que você pode usar o warp, que você faz um bug no teleporte do jogo, que você consegue teleportar simplesmente para o final do jogo. Então você quase começa o jogo e já vê as cenas de crédito. Quase não tem, tipo, gameplay desafio. E esse tempo de 5 minutos numa speedrun, nesse outro modo de speedrun, ele é diminuído para apenas 38 segundos. Então o cara simplesmente entra no jogo, teleporta e vai para o final. Acabou. O cara zerou o jogo em 38 segundos, mano. Isso é mais rápido que você saindo da sala no exato momento que toca o sinal. Cara, se for parar para pensar, quando toca o sinal, todo mundo sai. É tipo uma speedrun da vida real de quem sai primeiro. Interessante. Então torna o VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV E nós temos o nosso queridinho jogo Spyro, e a minha linda esposa, digo, e o nosso lindo dragão aqui, neste jogo de plataformas, Spyro é um jogo muito bom, mas eu não devo dizer o mesmo do Spyro Enter the Dragonfly, que foi o primeiro Spyro a pisar no PS2, mas a gente não tá aqui pra falar se o jogo é bom ou ruim, porque simplesmente o recorde dele que é o bom o suficiente, que é um recorde muito rápido, ele não é um jogo curto cara, pra você zerar o Spyro jogando normalmente como mero mortal, Você leva pelo menos umas 7, 8 horas pra fazer esse feito, mas como se não bastasse um cara chamado Omega Galax, fez a proeza de transformar um jogo de 7 horas em jogo de 1 minuto e 7 segundos, olha que legal, ele simplesmente faz um bug logo no começo do jogo, quando você pega o Spyro e você consegue simplesmente entrar num buraco numa poça invisível no chão, e você teleporta simplesmente lá pro chefe final, Que é algo muito conveniente, não, você afundou no chão e você foi pro chefe final, o único trabalho que você tem nessa speedrun é conseguir matar o chefe numa forma mais eficiente possível pra conseguir zerar o jogo, então é algo bem rápido de se fazer e muita gente fez esses recordes, os recordes ali de speedrun de Spyro, ele vai de 1 minuto a 3 minutos no máximo, então os tempos são muito curtinhos cara, Simplesmente graças a esse bug louco aí, que você teleportar pro último chefe, que é bem rápido, bem fácil, pra efeito de comparação, o tão rápido que é, se você não fizer esse bug, simplesmente o recorde mais rápido é de 1 hora e 14 minutos, 1 hora a mais que você ganha, simplesmente fazendo esse bug, tô transformando ele de um dos jogos aí muito rápido de se zerar cara, 1 minuto. E um dos melhores Zeldas aí, The Legend of Zelda Link to the Past, esse jogo na época que o Zelda ainda era aquela visão de cima, aquela aventurazinha, muito lindo, aqueles gráficos, eu amava aqueles gráficos de Zelda, É um jogo que ele é até grandinho, difícil, algumas partes, então você passa a mar, né, e se você for zerar o jogo no speedrun, tá, sem glitch, sem bugar o jogo nem nada, ele leva lá pra mais de 1 hora, o que é um tempo bem considerável como speedrun. Mas se você fizer isso no modo N%, né, que é a maioria dos modos aqui desse vídeo, você zera ele em apenas 1 minuto e 31 segundos, e simplesmente consiste em você acertar em determinados pontos ali, com o link, o momento certo é que você consegue sair do mapa, então o link ali, ele buga alguns pixels, eu realmente não sei como 100% funciona isso aqui, Mas só sei que o cara buga o jogo inteiro, e você consegue sair do mapa, e você vai passando por tudo, tipo, o link chega até a ficar invisível em algumas partes, e você quebra o jogo total, pulando o jogo por mais de hora, e simplesmente você conseguindo ativar esse bug e fazer os caminhos certinho, você já chega ali na cena da Triforce, na cena final do jogo, chamando os créditos. Isso daí, a princípio, só funcionava na versão japonesa, porque todas as speedruns disso aqui, tá em japa, então eu acredito que era um bug exclusivo da versão japonesa, talvez, que pra realizar isso você tem que ter essa versão, mas ainda assim, 1 minuto e 31 segundos, para um jogo Zelda, que a maioria são jogos longos, esse é um recorde tanto, hein. Outro jogo absurdamente grande, é The Elder Scrolls Morrowind, cara, o jogo tem mais de 40 horas, só se você fizer, tipo, a parte principal do jogo, e algumas cositas más, né, porque você conhece, The Elder Scrolls e Skyrim, são jogos aí que você vive dentro deles, e você não termina essas bostas, porque eles são grandes pra caramba. Mas, cara, de 40 horas, pra 3 minutos, tá, nem 3 minutos é, 2 minutos e 58 segundos, é um tempo muito cortado. E, cara, isso segue uma série de bugs e pulos e skips que os caras fazem, que é bem louco, mas, em suma, tudo se resume a você usar uma skill chamada Ikiren Flight, que vai você ter uma acrobacia gigante, você consegue pular, e o boneco pula, ele vai na parede, ele vai pra dungeon lá no final, você faz isso, você faz um bug com itens que você consegue uma velocidade e agilidade muito rápida, todos esses bugs aí fazem o personagem ficar tão rápido e bugar o mapa todo, que você consegue chegar lá no Heart of Lorkan muito rápido, que é o último desafio do jogo, e ativar a cutscene final, simplesmente. Então, o jogo, que levava 40 horas, com uma série de magiazinhas aí, bugzinhos divertidos na sessão da tarde, de pular várias coisas, faz o jogo zerar em apenas 2 minutos e 58 segundos, 3 minutos, que seja, é muito rápido e sinistro. Padman 6 3, you are watching it for the heads of the family. É, eu sou pau, hein? Esse jogo, ele leva mais ou menos uma hora e pouco, ele é um jogo infantil, aqueles bem antigos clássicos de animação, e que ele se resume em você coletar objetos e usar objetos, é um jogo point and click mesmo, daqueles clássicos. Só que ele é um jogo que você leva uma hora pra você zerar se você for um humano normal, então você vai pegar os objetos, você vai raciocinar pra quem usar cada coisa, onde achar cada coisinha, né, conversar, esse jogo inclusive tem umas dublagens, ó, delícia. Mas enfim, esse jogo pode ser zerado em apenas 40 segundos, mas cara, isso é bem simples de se fazer até, porque, como ele é um jogo de point and click, você decorou, passou, você viu o cara, ele vai clicando em tudo muito rápido e pulando as cutscenes, simplesmente. Então faz o jogo acabar muito rápido, ele sabe onde tá cada coisa, onde fazer cada coisa, e é só clicar e acabou. Então ele se torna um dos jogos mais rápidos, inclusive, todas as séries Pajama Sam, elas são zeradas em tempos tão rápidos quanto esse. Simplesmente pra ser um point and clickzão bem simples, se você souber onde tá tudo, acabou. E temos aqui o Super Monkey Ball, que leva algumas horas pra terminar. Ele é um jogo bem difícil, que é por isso que faz você demorar, porque tem uma série de repetições que você faz nesse jogo aí, ó, que você sua, meu amigo. O jogo consiste, eu acho que muita gente já jogou, já viu, jogos pelo menos desse estilo, em você controlar a plataforma, e não bem o personagem. Então tem um macaquinho dentro de uma bola, e você vai controlar o chão, o chão vai se inclinando, e ali você vai controlando o macaquinho pra onde ele vai. É um jogo que requer uma boa paciência e um pouquinho de habilidade, pra você controlar esse desgramado. Mas que os caras que são tão viciados nesse jogo, eles conseguem terminar aí muito rápido. Um jogo que leva algumas horas, umas 2, 3 horas pra você zerar, é zerado em 1 minuto e 26 segundos. Simplesmente porque os caras, eles sabem exatamente pra onde rolar, porque o jogo tem várias plataformas. Então o cara rola pra uma plataforma que o cara já cai quase lá embaixo na linha de chegada. Então os caras quase que pula o level inteiro, ali sabendo simplesmente onde tá a localização de cada plataformazinha, pro macaquinho cair. Tá, esse tempo de 1 minuto e 26 segundos, é no modo mais fácil. No modo mais difícil as coisas complicam um pouco mais, mas ainda assim, é um recorde no minimamente bom, que é de 15 minutos. Então você tem o mais fácil em 1 minuto e 26 segundos e o mais difícil em 15 minutos de um jogo que dura algumas 2 horas. É um recorde muito curto e muito sinistro. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, deixa seu like aqui pra ajudar a nós e se inscreve no canal. E se você quiser ver a parte 1, o link vai estar aí no comentário fixado, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, queridos, e fui! Tchau, tchau!